Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal Tudo Pra Você. E eu vim aqui com uma novidade, hoje eu dei uma passadinha no mercado e eu sempre passo nos corredor da limpeza, eu sempre passo nos corredor da limpeza. E aí eu vi essa novidade aqui, ó, que tava lá com os aerosol, né, da Glade e tava esse aqui em destaque lá, que tava na promoção e eu não conhecia, tá? Então é uma novidade aí da Glade, que é um difusor de aromas, de aromas, isso. Aí aqui, ó, contém um frasco de 100ml e seis varetas, eu acho que a essência vem aqui dentro. E a fragrância é contínua por 45 dias, então vale super a pena, eu quero colocar no meu quarto, olha só que legal, e aí eu vou mostrar pra vocês, ó, e tem um design elegante, muito bonitinho. E aí eu vou abrir aqui pra vocês e lá, deixa eu mostrar pra vocês, tinha mais... Então a novidade aí da Glade tem quatro fragrâncias, tá? Esse aqui é o toque de maciez. Lá tinha lavanda, isso, lavanda, tinha lembranças de infância e frescor de águas florais. E aí eu resolvi pegar isso aqui, ó, toque de maciez, pra deixar no quarto, pra ficar bem suave. E aí, conforme for dando os 45 dias, eu vou falando pra vocês o que eu achei, tá? Se ele dura, tá falando que é contínuo, ó, fragrância contínua por até 45 dias. Então vamos abrir aqui, ó. Eu achei tão bonitinho que dá até pra dar de presente. Dá pra avó, dá pra mãe, dá pra tia. Eu achei uma gracinha, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos ver aqui, ó. Ó, vem as varetinhas. E vem o difusor, ó. O difusor. E eu pensei que o líquido vinha separado. E não, ó. O líquido já vem aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Ó. Já vem aqui dentro, o líquido, ó. Vamos abrir aqui. Vamos ver se é cheiroso. Hum, que cheirinho bom. Hum, muito bom. É bem suave esse aqui, tá? Não é aquele cheiro forte, não. É bem suave mesmo. E eu acho que o cheirinho vai ficar mais intenso depois que colocar os palitinhos. E aí, é só pegar aqui, ó. Tirar os palitinhos aqui, ó. Do durex. E aí, vocês podem colocar no quarto, na sala. Pode até colocar no banheiro também. Onde vocês quiserem. No lavabo. No lavabo fica uma gracinha. Ó. No lavabo. Na sala. Peraí. Ó. Olha só. Ó. Ele não é muito grande, não. Deixa eu só. Tem uns cinco dedos. Ó. Só pra vocês verem que não é uma coisa enorme. Tá? Ó. E aqui tem o logo da... Da Glade. E aí, vocês colocam o difusorzinho assim, ó. Os palitinhos no difusor. E, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como é que fica. E aí... Nossa, gente. Já começou a... Nossa. Que cheirinho bom. Eu amei. E aí, vocês podem colocar assim, ó. No cantinho do balcão de vocês. Eu vou colocar no meu quarto. Porque, nossa. O cheirinho é muito bom. Só de quando vocês já colocam assim, ó. Já fica o cheirinho. Já começa a perfumar o ambiente. Ó. Coloca aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui os palitinhos. Arruma os palitinhos direitinho aí, ó. Olha só. Que bonitinho. Aí dá pra vocês colocar onde vocês quiserem, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Dá pra vocês colocar aqui, ó. Na bancada. Se vocês quiserem. Onde vocês achar melhor, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pode colocar aqui. Pode colocar no quarto. Nossa. O cheirinho. Nossa. Que gostoso. Bem suave. Esse aqui é bem suave. Não é forte, tá? É toque de maciez. Esse aqui. É o da caixinha azul. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Esse aqui, ó. É o toque de maciez. Tá bom? É o da caixinha azul. E aí tem lá, que eu já falei pra vocês, né? As fragancias que tem. E aí vocês escolhem conforme o ambiente de vocês. Como eu vou colocar no quarto, eu não queria uma coisa muito forte, né? Então, pra não ficar aquele cheiro gritante, tá? Então, aí, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês como é que é. Eu amei. Não é de vidro. Já tô falando. Eu esqueci de falar. É um plástico bem, bem resistente. Tá bom? E eu amei a cor. Porque a cor combina, ó. A cor combina com tudo. Né? Em qualquer ambiente. Eu achei uma gracinha. Qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário que eu respondo pra vocês. Eu não lembro se eu falei quanto que eu paguei. Eu paguei... É. Paguei R$19,90, tá? E eu não sei aí se no site tem. Mas se tiver no mercado, compensa. Porque aí vocês não pagam frete. Tá bom? Eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês com o maior carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ativar o sininho. Pra receber todos os vídeos que eu faço pra vocês. Eu sempre tô aí fazendo vídeo com conteúdo legal pra vocês. E se vocês gostou, não se esqueçam de deixar um joinha. E você que tá passando aqui pela primeira vez. Se gostou do canal, não se esqueça de inscrever. Tá bom? Porque é um prazer eu ter vocês todos aqui. Tá bom? Então, ó. Gostou? Quer um... E é bom? Sabe o que é bom? Que eu achei esse daqui? Ó. Vem 100ml, ó. Vem até... Vem até aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui direitinho. Peraí aqui na luz. É, ó. Ele vem, ó. Com líquido até aqui em cima. Tá? Até aqui em cima. Então, aí, vamos ver. Eu vou deixar aí nos comentários fixado. Depois de 45 dias. Se ele durou tudo isso mesmo. Se vale a pena. Como é que ficou... É... Eu vou deixar tudo específico aí. Como é que o ambiente ficou. Se o ambiente ficou cheirosinho. Se ficou um cheirinho agradável. Se perfumou mesmo. E se vale a pena. Tá bom? Então, tá, ó. Não se esqueça. Toque de maciez da Gleide. Eu espero vocês no próximo. Tchau!